Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre esses camaradas aqui. Eu sempre estou falando de motor submerso, essas bombas, postesiano, mas ainda não falei do bombeador. Como no título do vídeo, eu vou estar falando alguns cuidados para não travar o bombeador, danificar. Nesse caso aqui pessoal, eu estou com esses dois bombeadores, todos os dois com defeito. Eu vou estar falando as causas, o que causou o defeito dos bombeadores e outros fatores que levam o bombeador a danificar. Beleza? Acompanhe esse vídeo aí. Se inscreva no canal aí, se vocês ainda não são inscritos, isso é muito importante, porque o YouTube está repassando um vídeo para mais pessoas aí. Uma das primeiras dicas é não testar o bombeador sem água. Essa aí é a regra geral das bombas. Porém, outros tipos de bomba, a não ser de posta cesiana submersa, é por causa do selo. É por causa do selo aí, porque se trabalhar em seco, vem a danificar o selo. Beleza? Porém, a bomba submersa é diferente. O selo, você não pode trabalhar em seco, não por causa do selo, porque o selo vai dentro do motor. E o motor está lubrificado com óleo. Então, não tem nada a ver. Nesse caso aqui, de bombas refrigeradas a óleo. O selo vai estar dentro da carcaça e vem a tampa, trabalha dentro do óleo. Então, não tem problema com o selo. O problema está que os rotores do bombeador são de plástico. Às vezes chega cliente aqui e fala assim, ó, eu liguei a bomba, a bomba está funcionando. Aí eu até falo, funcionou, funcionou. Quanto tempo? Aí ele falou assim, ah, um minuto ou 30 segundos. Aí eu pergunto, mas você testou dentro d'água ou não? Testei em seco. Aí é aquele caso, né? Você perdeu seu bombeador. Às vezes não completamente, mas alguns rotores aí devem estar colados. Porque os rotores, os difusores aí são de plástico. Eu vou abrir um desse aqui só para mostrar para vocês, viu? Daqui a pouquinho eu vou abrir. Então, pega essa dica. Motor submerso não teste em seco por causa dos rotores, não por causa do selo. Porque essas bombas refrigeradas a óleo, o selo vai trabalhar dentro do óleo aí. Quando você quer testar a bomba e não tem, vou dar um exemplo para você. Eu tenho um tambor ali, onde eu testo meus motores. É submerso aí. Mas se você não tem, você vai soltar, beleza? A parte do bombeador aí, da parte do motor aqui, e vai testar o motor sozinho. Esse é um bombeador. Outra coisa também que vem danificar os bombeadores, é na questão da instalação aí. Supondo, às vezes o poço tem 100 metros de profundidade. Aí só tem 70 metros revestido. E como aqui na minha região, os poços têm pouca vazão, aí os caras descem a bomba até no fundo. E acaba puxando pedras. Esse bombeador aqui mesmo, eu tirei bastante pedra nele. Ainda tem dois rotores travados. Vou estar fazendo a troca aí. Uma questão aí que pode estar travando é isso também. Então, pedras. Desceu a bomba até embaixo no fundo do poço. Não revestido. Pedras e testar o bombeador em si. É um problema aí que não pode acontecer. Eu vou estar soltando aqui, né? Vou estar soltando. Para mostrar como é que é dentro do bombeador. Vê, pessoal? Vários rotores, né? Vários rotores aí. Esse modelo, né? É alumínio, né? Essa parte aqui é alumínio. Porém, dentro são todos os rotores de plástico, né? É por isso que quando rodam em seco, eles acabam colando. Eu coloquei aqui na amostra, né? Não prendi, tá solto. É só para mostrar para vocês que o eixo tem que girar, né? Os rotores girar dentro. Porém, essa peça tem que ficar parada, né? Como tem... Aí você vai perceber os rotores estão com defeito, né? É nesse caso aqui, ó. Toda... Estou girando. Toda peça parada, né? E esses dois rotores aqui estão com defeito, né? Está colado, né? O problema desse bombeador foi as pedras, né? As pedras travou o rotor aqui, né? E acabou deslizando. Mas, na maioria das vezes, também é teste seco, né? Ou, na verdade, falta de água no poço. Às vezes, acontece que o cara tem um poço aí de... Vamos supondo aí, né? 5 mil litros de água. É a vazão dele. Aí ele coloca uma bomba lá que trabalha jogando 10 mil litros. Entendeu? Então, o poço não consegue minar conforme a vazão da bomba aí. É, aqui na minha região, né? De 100 poços aí. Você pode achar um. E tem a boia... É... As boias de nível, né? É... Para evitar que a bom trabalhe, né? Sem água aí dentro do poço. Aí acaba que é bom trabalhar seco, né? Como trabalha seco, o bombeador trava. Travando o bombeador, não tendo nenhuma proteção aí. Para desarmar o motor, é aquele caso, o VAPO, né? Queimou o motor. É, nessa parte do fone aqui, pessoal. Põe o parafuso dentro, né? Agora eu já soltei ele aqui. A gente vai estar puxando. Já saiu. Beleza? A gente vai estar soltando os rotores. Percebeu? Eles são de plástico. Os rotores são de plástico. É, por isso, pessoal. Quando o rodo em seco, né? Acaba colando o rotor aí. Bom, pessoal. Esse rotor aqui está colado, né? É, tem uma dificuldade de tirar aqui. Eu vou tentar tirar e vou mostrar para vocês aí. Beleza? Aqui, pessoal. Colou de uma maneira, né? Que não saiu, né? Quebrou, mas não saiu. Na verdade, se fundiu aí, né? O plástico. É isso que acontece aí. O segundo rotor, né? Que estava travado, né? Tem ainda uns fragmentos aqui ainda. É do plástico. É do rotor aí. Mas o outro mesmo não teve jeito, né? Quebrou. É, na questão dos rotores, né? A gente vai estar fazendo a substituição, né? Comprando. Ou se você tiver, né? Supondo, é bastante sucata. Você tira. É ver o modelo do bombeador. É, como esse bombeador meu aqui, né? É um leão. É 4R5. Eu tenho no outro modelo 4R5. Eu posso tirar as peças e colocar, né? Ou você está comprando na loja aí e trocando também. É, acontece também, pessoal. É, eu já fiz isso também, né? Eu faço de vez em quando. É, eu tiro apenas o rotor, né? Deixa a bomba sem o rotor, né? E acaba encaixando o difusor dentro de novo, né? Dessa maneira aqui. É, sem o rotor, né? Porém, é, colocando o caos aqui na arte, né? E, acontece que aí vai, vai diminuir na vazão, né? Do poço aí, né? Mas, é, você pode deixar sem um ou dois rotores aí, né? É, diminui na, na vazão da bomba, né? Mas funciona também, né? Se você não querer comprar. É, acontece que esses difusores tem hora que é, E o rotor já é tão caro, né? Que fica quase, é, inviável aí. É, então fica essa dica, né? Pra quem tem pouca experiência aí. Não está cometendo esses erros simples, né? Porém, pode custar muito caro, né? Que um bombeador desse é muito caro, né? E também, é, as peças de reposição. É, está indicando para o cliente, é uma bomba, né? Conforme a vazão do poço dele. Ou, às vezes, é, colocando aquela boia, né? De nível lá, com um relezinho. É, pra não estar trabalhando em seco aí. É, e também indicar para o cliente, tá vendo, né, pessoal? Às vezes, se você não for instalar o poço, é... Não colar, né? A bomba no fundo do poço. É, pra não puxar a pedra aí. E tá acontecendo isso também, travando aí, né? É, e a gente fica por aqui, né? Deixa aquele like aí, se o vídeo foi útil. E até a próxima.